Na minha época, cuzão, na minha época de molecão, as mina não era assim não Mas tu tá doido hoje em dia, é culpa da Dilma, é o Brasil que tá assim E a gente fica com... Então se liga, se liga, se liga E aí, que funkção, se botaria fosse remédio, seu canal seria farmácia, cacinho Tô te falar, tô te falar, se for pra abrir a boca só, abre pra mamar Tô te falar, tô te falar, se for pra abrir a boca só, abre pra mamar Vai mamar meu ovo, vai mamar meu ovo Tá cansada de sentar novinha e chupar de novo Vai mamar meu ovo, vai mamar meu ovo Chupa, 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 até sair gosto Nós fãs acabou do bala e lança e tu libera o cozin Agradece meu pau por dar tesão ao teu grelim Agradece meu pau por dar tesão ao teu grelim Agradece meu pau por dar tesão ao teu grelim Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal É o Cristo, fonte do funk Agulho doido Na minha época, cuzão, na minha época de molecão As mina não era assim não Agulho tá doido hoje em dia É culpa da Dilma É o Brasil que tá assim E a gente fica porra Então se liga, se liga, se liga Pa, 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 pa Vai mamar meu ovo, vai mamar meu ovo, tá cansada de sentar novinha e chupar de novo Vai mamar meu ovo, vai mamar meu ovo, chupa, 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 até sair gosto A espanca boa do bala e lança e tu libera o cozinhe Agradece meu pau por dar tesão ao teu grelê Agradece meu pau por dar tesão ao teu grelê Agradece meu pau por dar tesão ao teu grelê Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal É o Cristo, é a fonte do funk Agulha dói É funk insano, tá? É funk insano, tá? É funk insano, tá?